Música Na série Craques do Futuro, você vai conhecer o trabalho de duas escolinhas de futebol. Uma localizada no Jardim Primavera e outra no bairro Cadeia Velha. Apesar da distância, essas duas entidades são unidas pelas dificuldades que o futebol de base encontra aqui no Acre. Mesmo diante de tantas adversidades, os nossos Craques do Futuro não deixam de sonhar. A reportagem é de Jair Alves, Michael Costa e Ingresson Derzi. Música Não precisa de muito para tornar o dia deles mais feliz. A fórmula, muitas vezes, é bem simples. Basta apenas uma bola. A alegria é contagiante. Pequeno ou grande, o sorriso no rosto mostra que aquele momento é inesquecível em suas vidas. Na fila, esperando a sua vez para o desafio, ele encara a bola e parte como um leão faminto. Desajeitado ou não, ele chuta. Aqueles segundos que antes que a bola chegue ao gol são dramáticos. Mas quando a rede balança, a reação é inexplicável. Gol, um simples ato, mas que os tornam heróis. Segundos memoráveis, onde eles expressam toda a sua emoção. Quem nunca fez um gol na rua, no muro, na varanda de casa e comemorou como de final de Copa do Mundo. Mas essa memória está apagando. O futebol está perdendo para a violência e de goleada. A bola deu a vez às armas e os campos de pelada foram substituídos por presídios. Esse é o retrato da juventude acreana em tempos atuais. Onde o sonho de ser um grande jogador de futebol se tornou a inevitável escolha de fazer parte de uma facção criminosa. No Acre, existem mais de 5 mil presos. A maioria na faixa etária, entre 18 e 25 anos. Sonhos que foram interrompidos. Mas, se depender do professor Giovanni, as algemas aqui não terão vez. São 25 anos ajudando meninos e meninas através do futebol. O campo não é dos melhores. A bola desaparece no mato e a lama está por todos os lados. A escolinha Criança Feliz funciona no bairro Primavera. São quase 80 alunos, de 8 a 20 anos de idade. A dificuldade, eu estava até pensando nesses tempos agora, como é que ficou tão difícil como está acontecendo agora. A decadência para apoio a essas escolinhas de bairro carente, que nem eu faço. Eu tenho 8 núcleos em outros bairros aí, tinha 12. Só tem 8 agora por causa do apoio. Apoio de material esportivo. Isso aí é muito preciso. Aqui nós tivemos um grande avanço de duas secretarias de esporte, municipal e estadual. Mas parou no tempo. E eu estou continuando aqui na minha comunidade porque eu tenho um compromisso com esses jogos. Porque eu fui ajudado na escolinha de graça também. Fui para a clube de graça também. Eu fui ajudado. Então eu não posso parar esse trabalho social aqui, na praia esportiva, contribuindo na praia esportiva, nesses cidadãos, esses meninos que são os futuros de amanhã. Descalços ou na lama, não importa os obstáculos. Eles vão encarar todos os desafios, pois o propósito desses garotos é ter uma chance na vida através do futebol. Leonan é um deles. Não desiste dos sonhos. A persistência é sua aliada. Todos os dias ele vem caminhando de sua casa, no conjunto Jequitibá, até a Escolinha. São mais de 10 quilômetros, indo e voltando. Porque aqui no Acre não tem muito, vamos falar assim, espaço, igual para fora. No futebol de hoje só temos um representante aqui do Acre, né? Isso demonstra dificuldade daqui, do esporte do Acre. Não é reconhecido, o governo do estado não ajuda também. Aqui as meninas mandam bem na bola. Aliás, o futebol também é jogo para mulheres. Embora a dificuldade seja ainda maior, elas buscam seu espaço. Como o exemplo de Samara, de 13 anos. Muito tímida, ela explica quando começou a jogar bola. Eu me interessei depois de algum tempo, porque no começo eu não gostava de jogar. Eu achava muito masculino. Aí eu fui me acostumando, me acostumando. Aí eu comecei a jogar como zagueira. E você vendo agora seus amigos, suas amigas jogando, o que você sente que é maior dificuldade para vocês, mulheres, tentarem alcançar mais sonhos no futebol? É, é um pouco ruim, porque tem mais menino do que menina, os meninos são mais fortes do que as meninas. Aí fica difícil. Sem condições, a escolinha tenta sobreviver, com o pouco que tem. Até porque falta praticamente tudo. Mesmo assim, o professor não desiste. E a garotada ainda tem esperança. Fica difícil tentar ser um jogador de futebol nessas condições? Fica. Porque, como eu falei, tem pouco espaço. Essas coisas, a lama aí, tem muita pessoa para jogar bola também. Eu não vou desistir, eu vou continuar esse trabalho. Eu vou continuar, porque eu tenho um compromisso com esse jovem. Não só aqui do bairro Jardim Primavera, não só dessa região aqui. Mas tem região para o lado da Vila Acre, tem região para o L Alcântara, tem para o São Francisco, tem para o Eldorado. Eu tenho um compromisso com aqueles que estão lá, com os monitores que estão esperando para me ajudar. Mas eu vou ajudar como? Se ninguém me ajuda. É aqui no bairro Cadeia Velha, nesse campo de futebol de terra, que encontramos a escolinha de futebol Plenitude. Aqui, mais de 100 garotos fazem o que mais gostam, jogar futebol. A escolinha está funcionando há pouco tempo, graças ao trabalho voluntário de Gabriel, Weasley e Arthur. Eles começaram com apenas uma bola. Agora, são mais de 100 alunos. Aqui no nosso bairro é muito carente de tudo. Não tem área de lazer, não tem esporte nenhum. E a criminalidade, se a gente não tomar uma decisão de fazer alguma coisa com essas crianças, vai tomar de conta e vai findar que vai ser igual aos nossos amigos do passado, que vão estar perdidos nas drogas, sabe? E a gente sentou para conversar que a gente queria mudar, fazer uma nova geração com essas crianças. Se todos os bairros tivessem um incentivo desse, eu creio que muitas crianças não estariam no mundo das drogas e não entrariam no mundo do crime. Aqui, essas crianças não se importam com a qualidade do campo de terra e nem com o sol escaldante. Uma vez por semana, eles treinam duro, com o sonho de se tornarem craques do futuro. Aqui no bairro não tem nada para ajudar a gente, assim, na comunidade. Está sendo bem legal. Você está conseguindo aí treinar, realizar um provável sonho de ser um grande jogador de futebol? Estou. Se Deus quiser, eu vou conseguir. O sonho, toda criança tem um sonho de ser jogador de futebol. E que elas continuem assim, graças ao professor Wisley, que ele tira do bolso dele para ajudar a gente aqui. Ele é um grande cara, um grande treinador. A falta de estrutura das escolinhas impressiona. Muitas delas deixaram de funcionar por falta de condições, deixando essa garotada à mercê da violência. Está sendo muito difícil porque a gente não tem recurso de nada. A água, gelo, essas coisas. Às vezes a gente traz um suco, um biscoito, porque a gente tem medo das crianças que vêm sempre tomar café. Aí a gente está precisando de ajuda, sabe? E a gente faz esse pedido aí para quem puder ajudar, procurar a gente aqui na escola, todo sábado, aqui na cadeia velha, aqui na rua principal e fazer doação do que for que a gente está aqui aberto para receber, em coração. Então, a fórmula é bem simples para realizar o sonho dessas crianças. Basta a boa vontade, mas, principalmente, responsabilidade dos gestores públicos. Caso contrário, o preço a pagar pelos sonhos interrompidos será bem mais caro. Ou melhor, mais de R$ 2.000, o valor médio mensal que custa um presidiário aos cofres públicos. Gazeta e Manchete de hoje termina aqui. Outras notícias no site agazeta.net. Assista agora o programa Gazeta Entrevista. Uma boa noite para você, muito obrigada pela audiência e até amanhã.